e fala galera beleza trazendo vocês pra vocês hoje o vídeo de façam leitor 87 e hoje vou trazer um mod pra vocês o dlc romer que tinha um novo façam leitor 15 e tipo esse daqui não vai ter limpa da loja inscrição porque tem como se baixar pelo próprio jogo acho que quem tiver o jogo de novo se fazer isso e quem tiver pirata infelizmente vai ter que dar um jeito de achar em outro lugar do alô de então tá vocês vão vir em mod vamos procurar aqui nessas categorias tratores o trator como é que olha na romer peck não selecionar e vão instalar o meu está instalado então não dá mas é isso tá aqui é o dlc então vou lá no jogo agora apresentar vocês já voltou então galera voltei aqui esse que é o mod só que ele tem mais umas coisas para adaptar nem colocar como segue para a loja pra vocês que eu comprei só uma primeira versão dele tem a padrão e com rodas dos grupos estreitas olha aqui ó também ó tem isso aqui ó que lembrar é coisa original do jogo então por isso está assim bem certinho ó sendo assim tem mais que foi melhor até que original fazer isso de uma saca que vocês os box bem junto acho que tá aqui agora eu voltei aqui te dar um pequeno corte para poder encontrar os negócios quando tinha olhado ainda mas é isso que vem junto ó vem essa coisa para batatas essa batatas essa foi strome e essa também pressione líquido vou pegar esse aqui ó para ver como que é vou dar um alt h para ver o hud para ver o que que tem vou ligar o motor aqui pertando enter o x vai desdobar abaixo nessa outra rodinha ali aí o e sai o controle direção das rodas eu já mostro para vocês o que que é isso fazemos vamos dar o brusinha e o nome ativar oника pela�� daFAline ea entrada lhe dá um quê ó já engaixou bom primeiro se dropped a completa e mistério direção Fizemos um pouquinho de erro. Aí foi. Eu vou mostrar pra vocês o que é isso de... Ctrl Y. Agora ele vai... Ele vai me deslocar... Pera aí. Cadê? Eu acho que tem que abaixar. Ou não. Calma. Tem alguma coisa ali que é pra isso. Olha o barulho que ele faz. Olha lá. É isso que eu queria mostrar. Olha lá. A esquerda. Ele vai meio que de pouco em pouco na esquerda. Aqui é a direita. Olha. Ele vai fazendo esse drift. Pra direita. Encontra ele tudo de novo. Direção normal. E aqui. Ele vai... Apenas... É. Aqui ele só vai apenas girar a roda da frente. Caso você ache melhor só assim. Daí tem assim, assim. Assim que vira... Assim ó. Todas as rodas. Trânsito eixo. Ela faz em... É. Sim. Faz ao redor do seu próprio eixo. Tem isso aí. Então vamos aqui agora. Vamos mostrar os outros equipamentos. Esse aqui é pra... Fertilizante líquido com arado junto. Vamos deixar isso aqui. Opa. Tem que encaixar o outro também. Calma. Esse. Tem que encaixar o outro. Daí é isso. Nossa. Tô apanhando pra te ver isso aqui. Vamos. Aí. Bora. Almoço pra vocês umas... Basulgas de batata. Não tem muita coisa pra você fazer. Se bem que os meus vídeos falam que não vai ficar lá no batista. Até bastante. Essa aqui é uma coisa de batata. Se eu dar um X aqui, ela vai desdobar. Esse céu não tiver função. Vai buscar a batata passando de um caminhão. Deixa eu ver aqui outra coisa. Não é isso. Não tem nada com o mouse. Essa altura mesmo. É que o R-R-R faz mais isso aí. Vou ir mais pra frente. E é isso. Não tem que mostrar nesse equipamento aqui. A outra é a mesma coisa que eu acho que a outra pode se colocar o lono. Ou ela se leva a beterraba. Também. Acho que essa aqui é a de beterraba. Calma. E também no jogo em si original já vem a coletadeira da Homer. Por isso que eu não tava entendendo. O que é que esse aqui tá fazendo? Vai calma. Vamos desdobar que talvez apareça. Ó. E esse aqui vai dar errado. Tá. Hum. É isso. Ah tá. A ponta dele aqui que mexe. Simples. Esse aqui também é bem simples. Vocês podem ver. Esse aqui eu acho que é para cereais comuns. Hum. Pelo jeito dele. Deve ser. Um outro aqui é para batatas. Eita. E aquele outro ali é o de strom. Toma. Nossa. Isso aqui atrapalha um pouquinho eles. Do jeito que são. Aí esse daqui não vai te dar um x. Você vai abrir aquilo ali. Hum. O que mais tem é não. É. Só isso. A gente tem um h. É meio que vai contratar para vocês ver como que é. Meio que contratar para o trabalhador. Mas é isso galera. O mod está aí. É um mod simples. É mesmo que eu vou mostrar aqui algo que tinha no FS15 como DLC. E agora está vindo gratuito aí pela Giants. As plantadeiras que estão aqui também. Vou mostrar para vocês. Essas que eram quantas deles que nós tínhamos no FS15 em forma de DLC. Eu não tenho essa DLC no FS15. Mas estou jogando para a primeira vez com esses veículos aqui no 17. Ele também tinha outro veículo da Homer. Só que aquele outro lá era o para juntar a beterraba. Essa era a plantadeira de beterraba se não me engano. Mas ó. Aqui ó. É da mesma marca. Tudo certinho. E eu vou te dar um FS15. Mas então é isso galera. Se você gostou do vídeo deixe o like. E fui. Tchau.